Bem, mais um assalto ocorrido na cidade de Sobral, desta feita, como sempre ali nos terrenos novos. Bandidos aproveitam da falta de energia e a falta também de consideração para com alguns clientes. A Coelce demora muitas vezes para atender os seus usuários, ou seja, os seus clientes. Pessoas ligam, ligam para a Coelce, infelizmente o telefone não dá certo, a ligação cai. E por causa desses problemas, da falta de energia, nós vamos falar com um cidadão que ele foi vítima de assalto. E os bandidos, os bandidos assaltantes, acabaram levando o seu bem, ou seja, a sua morte. Como é o nome do cidadão? Antônio Carlos Bezerra. Seu Antônio Carlos, como foi aí este momento que você passou nas mãos desses bandidos? Um momento muito tristonho, porque eu nunca tinha me acontecido uma dessas, né? Eu saindo de casa, mais ou menos, 20 para as 5, chegando ali na rua Mocinha Rodrigues, onde tem a de se deparem. Eu paro com a moto para olhar se vê uma moto do lado ou do outro, quando tem se não, chega dois bandidos. Um com pau e outro com a faca já jogando na minha, quase na garganta, né? Então, o negócio é sério, levaram os meus pertences, pedindo para eles que eles tivessem calma, e eles já querendo me furar, eu fui e peguei o dinheiro que tinha, uns 400 reais que tinha no bolso, entreguei. Eles acharam por bem meter a mão no meu bolso, levaram um celular, todos os meus dados, né? Inclusive, eu tenho uma consulta para fazer agora há pouco, e ficou esse número com a pessoa lá do hospital, e mandou que eu aguardasse em casa para me receber o chamado a qualquer momento. Eu estou com esse... Quer dizer, o papel de encaminhamento do exame você perdeu? Não, o papel não, o papel está com eles lá, porque eu fiquei aguardando em casa, para ligarem para mim, para poder eu retornar. Então, levaram mais, porque todos os meus documentos, habitação, eu tinha umas promissoras também na carteira, tinha o cartão lá do hospital do coração, Inclusive, agora há pouco, eu tenho que ficar lá no nosso hospital do coração para fazer uma esteira, né? Usando a uma esteira, e está faltando tudo isso. Então, eu estou aqui na mão dos meus amigos, pedindo às autoridades competentes que coloquem também ali no nosso bairro, que precisa, imediatamente, uma delegacia com policiamento ali para poder aguardar aquele bairro, porque o bairro está totalmente entre gás e barato, os nossos governantes não estão olhando para esses defeitos. E em questão aí, estava tudo escuro? Tudo escuro, na hora que... Porque, ó, desde ontem que falta energia, lá no nosso bairro, na nossa rua, né? Aí, quando é quatro horas, eu me preparo para vir para o trabalho. Você trabalha de machante? Trabalho no mercado da carne, eu vendo carne no mercado. Vendo carne. Aí, eu pego meu transporte, mais ou menos, às vinte para cinco, aí venho, aí sou abordado por esses marginais. Eles estavam de quê? De moto, a pé? De pé. Estavam a pé. Toda vez a pé. Já estavam esperando passar uma vítima para poder... Eles estavam na calçada, vizinha farmácia. Vizinha farmácia. Quando eles me viram, eles correram logo, não deu tempo, eu não me dizer de maneiras alguma. De maneiras nenhuma, né? Aí, a placa da sua moto, a placa da sua moto, passa aí a placa, a cor, o ano da moto... O ano é noventa e nove, a placa, a cor é cinza, cinza e prata, né? Cinza e prata. NQQ noventa e sete zero oito. NQQ noventa e sete zero oito. Uhum. Quem, quem subiu para dentro dessa moto, tem algum telefone para ligar? Nós temos. Qual o telefone dele? É, 92791943. É uma bis, certo? É uma bis. É uma bis. Foi nos Ternos Novos, na rua Evangeliano Sabóia, né? Falta de quatro e meia da manhã. Uhum. Acontece que passou doze horas sem energia, né? A energia faltou entre oito, uns oito e dez, oito e quinze, e foi chegar ao oito e dez, oito e quinze da manhã de hoje. Certo. Né? E a gente ligando lá para a Coelci, ninguém atendia, certo? Tem um número na conta que é vinte e quatro horas e não tinha nenhum atendente, nem nenhum pessoal atendente para falar. Doze horas sem energia, que é o perigo. Então, ele foi uma vítima que está aqui, mas quantos vítimas não podem ter, tipo, porque ele perdeu um bem maior, né? Muitos vítimas podem ter assado dez reais, cinco reais, vinte reais e não vem prestar um véu por causa dessa quantidade de dinheiro. Graças a Deus que os bandidos, né, não fizeram nada, né, ainda receberam o livramento de Deus. É, exatamente. Porque ele poderia estar hoje, né, morto, né? Porque a maioria dos bandidos hoje querem assaltar, querem matar, querem destruir a vida do cidadão, né? E eu queria também que essas pessoas, essas pessoas que levaram esses meus pertences, principalmente meus documentos, porque eu preciso desses documentos. Se eles puderem entregar uma pessoa para me entregar, quem sabe... Ou deixar em qualquer coisa mais fácil. Não quero confusão com nenhum deles, não. Não quero confusão com nenhum deles, não. Só quero que ele entregue os meus pertences. Pronto, é isso. Tá aí, falou o cidadão revoltado com a falta de segurança e também com a falta de energia que ultimamente está acontecendo na cidade de Sobral. Rodério Lima, diretamente da Delegacia Municipal de Sobral, para o portal Cian Saboia, vinte e quatro horas.